Agora a gente vai fazer o artesanato. O artesanato de hoje tá lindo, ele é sustentável. E traz um artesã que eu tava com uma saudade, gente. Tanto tempo que ela não vem aqui. Dá um abraço. E olha... Será que tem uns... Eu falei uns 10, mas não tem 10 anos. Será que tem uns 6 anos que eu não te vejo? Uns 5? Não, foi desde antes da pandemia. Então. Quando foi uns 3 anos. Já tem 3 anos de pandemia. É, mais ou menos isso. Foi quando o Hugo nasceu e você perguntou como é que ia ser vó. Eu falei, seu dia vai chegar e você vai saber, lembra? Como é que ia ser vó. Meu Deus do céu. É a coisa mais deliciosa deste mundo. Eu te falei que era uma coisa diferente, não tá bem? É, é. Maravilhoso. Pronto. Agora ela já sabe o que ia ser a vó. Tem que curtir muito, viu? É a alegria que a gente tem nessa fase da vida. E aí preenche tudo. Um beijo pros 3, hein? Agora, vamos lá. Vamos lá falar desse trabalho que é singelo, delicado. Olha. E é reaproveitamento do que iria embora. É um sino, gente. Você fez com o quê? Com isso aqui. Com copinho. Eu vou fazer ele rapidinho pra explicar o que é cada um aí. Esse daí que é aquele extrato de tomate, que a gente usa, que tem um pote de extrato de tomate, que tinha antes no vidro e hoje tem com um potinho. Esse aqui é um potinho de sorvete ou de açaí. Tá. Tá? Que o que que eu fiz? Eu limpei ele todinho. Aí, em casa de artesanato, Cláudio, vende esses ferrinhos aqui. Esse é um material. Tem o ferro cozido também, que chama, mas tem esse aqui que é forrado. Como é que a gente tem que fazer? Dá o copinho de lá. A gente tem que fazer o badalinho do sininho. Certo? Então, o que que eu fiz com o badalinho do sininho? Eu fiz uma bolinha de biscuit, os outros não têm. Faz a bolinha de biscuit, corta um pedacinho disso aqui e eu finco. Aqui. Tá. Tá fincado, tá? Você põe uma cola. O furo foi feito com um parafuso quente, um ferro de solda, alguma coisa, que você vai colocar aqui. Tá? Ele vai sair aqui e eu vou dobrar. Então, não vai ter problema, porque ele vai ficar aqui. Vai ficar presinho. Vai ficar presinho. E isso aqui eu vou colar em cima. Tá. Então, tá vendo? Perfeito. Nossa. Você tem que achar o que vai encaixar. Isso aqui eu vou colar com o quê? Eu vou passar uma cola de silicone fria, porque a cola quente, ela pode não segurar. Tá? Gente, ficou tão legal. Quem olha assim, pensa que é um sino bem envelhecido, né? É, a gente faz aqueles bem antigos, de catedral. Combina bastante com fazenda. Muito legal. Você pode até colocar também algumas gotinhas da cola universal e você vai colar aqui, tá? Tá colado, você olha bem direitinho. Depois que ele tá colado aqui, eu vou pegar uma resina, porque os sinos têm essas resinas aqui, certo? Eu vou pegar uma resina que pode ser de biscuit ou dessa maleável aqui, ó. Vocês podem se informar comigo, porque eu tenho essas resinas. E eu vou já colar ele aqui da mesma forma. Então, você vai ter que olhar aqui, olha aqui, e colar ele da mesma forma, com a cola de silicone fria e o bonder também. O ideal é você passar uma fita crepe pra ele segurar e colar bem e não soltar depois. Tá. Porque é bem sensível os cantinhos, tá? Depois dele todo colado, o que eu vou fazer? Eu vou usar pra pintar, eu vou pintar só essa parte aqui de cima com a tinta Schalke. Essa tinta Schalke, muita gente pergunta por que tinta Schalke. As outras tintas PVA, a gente tem que dar aquelas demãos de primer, aquela coisa toda. A tinta Schalke, eu vou pintando direto, olha. É muito prática. Eu vou pintar ela direto, ela tem uma ótima cobertura e com duas demãos, ela não vai sair. Qual é a cor dessa tinta? Essa daqui é o grão torrado. Tá. Tá? Pra fazer esse sino, você usou o grão torrado. Pra fazer esse sino, eu usei o grão torrado e usei o amarelo piton pra fazer os efeitos da ferrugem. Tá? Então, eu vou mostrar uma coisa pra você, neste que tá aqui adiantado. Vou colocar isso aqui pro lado. Outra coisa, muito importante. A tinta Schalke, quem quiser trabalhar com ela, tem que trabalhar com um pano úmido. Porque ela tem uma... Essa tinta, ela tem 70% dessa resina que segura. Olha aqui o que eu vou fazer pra você. Não sai, né? Ela não sai. Plástico, metal e vidro. Ela não sai. Tá? Aqui tem duas demãos. Com essa buchinha aqui, que é uma buchinha de louça, vou mostrar como é que eu fiz o efeito. Ah, então ela não pode ser raspada. Você vai ter que passar com a espuminha mesmo pra fazer o efeito. Com a buchinha de louça, tá? Então não daria de jeito nenhum pra fazer uma pátina com uma tinta Schalke. Não. Ó, o que eu fiz ali foi isso. Foi fazer isso. Eu vou dar alguns efeitos nela pra poder acabar nesse resultado. E tudo que você usar de Schalke, olha aqui, ó. Água na hora. Água na hora. Eu já perdi pincel com tinta Schalke. Então uma coisa muito importante pra quem usa tinta Schalke é pano molhado. E tá prevenido e fazer. Feche sempre os vidros das suas tintas. Não deixem aberto pra não ressecar. Porque a gente gasta um dinheirinho. Aqui a gente recicla tudo. Só que aqui não, né? Então esse aqui já tá adiantado. Tá vendo aqui? Eu fiz um acabamento com este cordãozinho. Pode ser cordão de São Francisco. Com a cola de silicone também eu passei em volta. E colei ela também. Como que ele vai ficar com esse acabamento? Aí eu vou vir aqui na minha pátina. Essa pátina é uma pátina à base de água. Mas eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a tinta. O pincelzinho pituar. Vou tirar o excesso. E posso fazer diretamente aqui, ó. Você vê, né? Com nada a gente faz uma diferença enorme. Posso colocar bastante. Você vai catando as coisas na rua. E com criatividade você vai fazer uma decoração. Você também fez esse arranjo aqui? Eu tô na caminhada, eu vou pra praia e fiz esse arranjo. Olha que é o arranjo mais lindo de Natal, pra colocar na mesa. Aqui. São gravetos com pedaços de renda, que você coloca assim. Pronto. As pinhas também. Esse presente ali é teu, tá? Que é uma coisa que eu peguei na rua. Deixa eu ver. Essas pinhas, você pode usar elas naturais, mas também pode fazer de douradas, pode fazer arranjo com elas, né? Olha aqui. Fica linda. Olha lá. É só pegar a pinha na rua. É só você ter o material certo. Aqui foi todo com tinta dourada. É um copo de requeijão. Gente, quem diria. Esse aqui é um copo de suco. Ah, tá. Aquele grande. Sabe aquele sucão? Muito legal. E esse aqui é o copinho de Nanoninho do Hugo. Ai, meu Deus. Olha que sininho bonitinho. Dá pra fazer. Já imaginou? Você vai juntando copinhos de Nanoninho o ano inteiro. Chega no furo. E coloca tudo na mesa. Arvore de Natal vai ficar linda, né? Pode fazer de árvore de enfeite. Uma garrafa, né? Eu vou abrir o presente. Enquanto ela abre aqui, olha. Hoje eu tô cheia dos presentes, né? Do acabamento. O Arthur veio e me deu um monte de presente. Mas também tanto tempo sem eu te ver, não dá, né? Morando na praia, meu filho. Esmoba. Beijo pros meus. Morando na praia, olhando o mar todos os dias. Gravando as gaivotas, passeando, gravando as minhas alunas. Meu filho que construiu a casa lá pra mim. É aquele colar de mesa, não é? É um colar de mesa e isso aqui é feito com uma folha. Nossa, que demais. Sabe aquela folha chapéu de couro de praia, daquelas árvores sem na praia? É moldada. Um dia eu venho ensinar pra vocês também. Cordão. Que máximo. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. É assim, ó. De repente você não conhece um cavio e vai falar, que estranho. É assim, você coloca na mesa, é um charme. Entendeu? Você deixa lá. Assim. Ó. Já fica, já faz todo... O Everald tá pedindo, Lua, porque ele quer mostrar daquela câmera. Quer mostrar daqui? Pode mostrar. Mas tá aí, ó. Fica lindo. Pode colocar em cima de um livro também. Sim. Fica super bacana. Tá se usando bastante corda, né? Muito obrigada. Então, gente, é basicamente isso. Aqui em cima, isso aqui, você vai colocar... Eu fiz também esse pininho com biscuit, que foi o que ficou aqui, ó. Fiz um pininho com biscuit, que foi o que eu coloquei aqui. Pedacinho de biscuit, todo mundo tem. Uhum. Tá? Sensacional. Depois que acabou, eu colei aqui e ficou isso aqui. Olha lá, que show. Lindo? Gostou? Quero saber a sua opinião. Instagram, comenta lá. Gosta de reciclagem? Vida Melhor Oficial. Se você gosta, vai lá e deixa o seu recado. Vida Melhor Oficial. Tá vendo aí o QR Code? É só abrir a câmera do seu celular que você já vai direto pro nosso Instagram. Agora, o da Lua, eu vou passar pra você já. É caçadora de sonhos. Agora eu mudei pra caçadora de sonhos. Porque ela é uma caçadora de sonhos. E ela é uma mãezona pra todo mundo que é um artesanato, tá? Tanto no Instagram, quanto no Facebook. Porque se você também tem muitos sonhos, ela tá caçando. Eu mudei pra caçadora de sonhos justamente porque as pessoas perguntam por que você mudou a Ateliê da Lua pra caçadora de sonhos. Porque foi um dos sonhos que meu filho realizou de morar na praia e fazer uma casa pra mim lá. Ei, que delícia. E eu quero mandar um beijo especial pra um pessoal que te vê muito. É pro pessoal de Dondo, que é uma província de Sofala que fica em Moçambique. Ah, é mesmo? Eu tenho amigos lá em Moçambique que te vê. Eles me assistem pelo YouTube? Pelo aplicativo, às vezes. Então, um super beijo pra vocês todos de Moçambique, pra vocês todos... Fala Mozambique, né? Pra vocês todos de Dondo. Eles falam português. Um beijo enorme pra vocês, viu? Muito obrigada pelo carinho. E você, Lua, muito obrigada. Leva um beijão enorme pra toda a turma lá do Litoral. Levo, levo pros meus alunos que mandaram um beijo bem grande pra você lá. Daí eu que faço. Tchau. Tchau.